Música Aloha, graxeiros e graxeiras! E aí, tudo bem com vocês? Encerrando mais um vídeo aqui neste canal e hoje é o grande dia. É o dia da entrega da Kombi para o Maika, né? Então, você acompanhou todos os episódios aí dessa série que a gente fez a adaptação do motor de Subaru numa Kombi 1974. Assim, para nós foi muito bacana essa experiência, poder compartilhar também com vocês isso e tudo. Mas o que a gente quer no vídeo de hoje é, além de mostrar a entrega, é falar um pouquinho, né? De como que foi fazer essa adaptação e um resumão, né? Se você perdeu algum episódio aí, então fica nesse vídeo até o final que a gente vai dar todos os detalhes, as peças, tudo como a gente utilizou, como é que a gente pensou. E também saber como é que foi para você, né? Fazer essa... ele que botou a mão na massa ali, né? Como é que... a mão na graxa, como é que foi fazer essa adaptação aí pela primeira vez? É, eu não fiz isso sozinho, né? Todo mundo aqui... a Grazi, né? O pessoal aqui da Havaí, sempre nos auxiliaram nisso. Mas vamos lá, primeiro desafio... não vou falar desafios nem problemas, né? Mas em saber que ninguém aqui do Havaí faz esse tipo de trabalho e o Maica nos escolheu para fazer isso... Eu fiquei teco, né? É, vamos lá, vamos lá, vamos fazer acontecer. A gente não sabia o que poderia encontrar pela frente, mas já demos início ali desmontando aquele Subaru, né? Você lembra o primeiro episódio, pegamos o Subaru, estava bonito, rodando legal. Tiramos chicote, né? Foi uma coisa muito importante, tiramos chicote, tiramos motor e alguns periféricos ali do motor para funcionar legalzinho, né? Até o pessoal falou no vídeo lá, ô, mas vocês estão desmontando o Subaru, não dá um dó, né, desmontar? Não, moçada, o ideal quando você... para mim, né? Quando eu vou fazer um tipo de adaptação igual a essa, o carro doador tem que estar o melhor possível, né? Porque a gente não quer... É, a gente não quer tirar o problema de um carro e passar para o outro. Então, essa foi a ideia. Fizemos vários testes, né? Antes de tirar o motor, a gente testou tudo, né, gente? Então, é importante que você estiver fazendo isso e também conseguir testar, né? E o segundo episódio, galera, deu um tour na Kombi, né? Para nós foi... É... Porque a gente nunca tinha visto uma Kombi tão... de passageiro, tão cheia de detalhes, né? Diferente, né? Principalmente aquela tampinha traseira que vai ali para ter acesso ao motor. E o que mais me intriga, assim, é o fato que 1974 é o ano da nossa Kombi no Brasil, que é uma Kombi Corujinha. E aqui a Kombi 74 já é nesse estilo aí da Kombi Clipper, né? Mais parecida com a Kombi Clipper. E esse tour na Kombi 1974 ali, com a carroceria Clipper ali, muito semelhante da 1.4, me bateu uma saudade de fazer manutenção na Kombi 1.4. Na Kombi 1.4, vocês não têm ideia. Quanto tempo já faz, né? Mais de um ano. Que a gente não toca, não vê o motor funcionando. E antes era toda semana, né? Na oficina a gente trabalhava com muitas Kombis, mas a que mais chegava era a Kombi 1.4. Então, tá bom, né? A gente tá aqui no Havaí, estamos tendo novas experiências. E nisso que a gente fez esse tour pra vocês, mostrou que Kombi que recebeu o motor do Subaru, a gente começou a preparar esse motor, né? Aqui na bancada, a gente fez troca de correr adiantada, bomba d'água, vela, cabo. Deixou ele bem legal ali, pra quando a Kombi entrasse aqui no elevador, a gente conseguisse colocar o motor lá sem nenhuma dificuldade. E qual que era o... sem nenhuma dificuldade. E qual que era o motor que tava nela antes? Ele era um motor 2.0, refrigerado a ar. A Grazi falou que tinha portinhão ali, mas era só pra acesso de manutenção, né? Porque o motor que tinha lá era ar-cooler. E esse motor era o original de fábrica, tá? Ele foi... tinha, não tava funcionando, né? Um motor muito antigo, tinha vários problemas ali. E ele falou, não, eu cansei desse motor, que era uma modernidade. Por isso que ele quis fazer o upgrade ali. Mais adianta eu vou falar pra vocês a diferença entre um motor e o outro, né? Aquele stand de potência, vocês vão entender o porquê. E nessa remoção desse motor original, ali o 2.0, a gente já começou a perceber que o espaço era suficiente. Porque é um motor bem grande e o cofre da Kombi, que é a mesma carroceria que a gente tem no Brasil de 1998 e em diante, ele parece que foi feito pra você fazer isso. Pra você fazer a adaptação, tirar o motor original, até que logo adiante ele avou que se vai e colocou o motor 1.4 Flex. E quando você olha aquilo, sobra muito espaço, né? E a dúvida era saber se o motor do Subaru ia caber ali, que coube. E coube, por incrível que pareça, o motor do Subaru é menor, assim, tanto de profundidade, de largura, do que o 2.0 refrigerado a ar. Ele é um pouquinho maior de largura do que o 1.600 nosso aí do Brasil, tá? Mas de profundidade, é exatamente a mesma coisa. Então, se você tá pensando em fazer a adaptação numa Kombi Clipper, você sabe que o motor vai entrar, tá? Já adianto pra vocês. E, vamos lá, pro motor dar certo, o motor do Subaru dar certo na transmissão da Kombi, a gente precisa fazer o quê? Colocar uma placa adaptadora. E tirar ali, no caso ele era, no Subaru ele era automático, a gente colocou ali uma placa de, o volante do motor pra embreagem, tá? Pra câmbio manual, porque ela continuou com o câmbio manual. E esse é um assunto que a gente já vai falar, né? Sobre o câmbio, que foi uma polêmica ali nos comentários, mas a gente já conta pra vocês. E aí a gente teve que colocar uma embreagem que já foi a primeira dificuldade que a gente teve, né? Que a embreagem que a gente tinha era muito grande pra nossa caixa de câmbio. Foi um momento triste pra nós que a gente teve que dar uma pausa no vídeo pra esperar a peça chegar e a gente fazer essa reposição, tá? A embreagem ali, ela não deu certo porque a original dessas Kombi 2.0, a Hercule, é 215 milímetros. E o que a gente comprou era 230 e depois a gente teve que alterar tudo e colocar de 200 milímetros, que é exatamente igual da Kombi refrigerada a ar ou da Kombi 1.4 Flex, tá? Então vocês sabem aí que a potência do motor 1.4 Flex é muito bom, o torque da refrigerada a ar é excelente e não dá problema, né? Dá problema quando é mau uso, excesso de peso ou pé na embreagem. Não vai ser diferente que no 2.5, né? Vai ter uma resistência boa, embreagem de marca, não é nada recondicionada. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. E lendo o comentário de vocês, algo que me chamou a atenção, a preocupação. A caixa de câmbio vai aguentar? Vai dar conta do recado? Motor 2.5 de Subaru? Será que dá certo? Então, o que acontece? Essa caixa, ela é um pouco maior já, se a gente for comparar com a nossa do Brasil. Ela é maior e mais reforçada. Então, preste bem atenção. Ela já tinha um motor 2.0, original de fábrica. Muito robusto, muito forte. Então, acredito que ela não vai ter problema, né? Ao longo das rodagens, meses para a gente descobrir isso, né? Se vai quebrar ou não, como o Maica vai andar com essa Kombi, a gente vai saber se vai precisar fazer alguma melhoria. E para isso, você precisa estar inscrito aqui no canal, né? Que todo o processo, toda essa adaptação pode sofrer uma modificação. Outra coisa que a gente precisou fazer uma modificação para melhoria é o cárter do motor ali. A gente colocou um de alumínio para ajudar na refrigeração e também a altura dele em relação ao solo, tá? Não diminuiu a quantidade de óleo. Também não alterou o nível de óleo ali na vareta, né? Eu sei que muitos até deixaram nos comentários, isso é legal, né? Mas, essa dúvida, mas não alterou, tá? A gente aumentou a largura e diminuiu a profundidade. Ficou bem bom ali e vai ajudar com certeza na refrigeração. Dali em diante, a gente estava mais emocionado porque estava chegando na reta final do projeto e estava também entrando algumas coisas que a gente precisava fazer, que era o sistema de arrefecimento e o sistema elétrico, que a gente tinha certeza que ia ser um pouco... Mais complicado. Matemática, assim, com a cabeça ia fazer. Mas, enfim, aí no final das contas, essa parte aí do sistema elétrico e do sistema de arrefecimento, aí sim seria mais novidade ainda, porque imagina você fazer todo o esquema elétrico de um carro para adaptar em outro, depende de muito conhecimento ali, então você estudou bastante, né? Até agradecer ao pessoal do... é Buzaru, né? Buzaru. Buzaru, que tem aqui no YouTube, vocês podem ver, ele faz adaptação, é... Os gringos, né gente? Os gringos que fazem. A gente foi assistindo os vídeos deles aí, foi pegando algumas dicas. E entrando em contato com eles aí, com essa dificuldade da língua, mas, cara, ele me ajudou bastante e aí a gente conseguiu terminar o sistema elétrico, a gente não usou uma injeção programável, poderia ter usado, mas eu também não sei lidar com... Teria que fazer um curso para instalar a injeção ali, no momento não era viável. É. E aí sim, vamos falar do sistema de arrefecimento, que é um assunto polêmico para todo mundo que quer fazer uma modificação de motor, até a gente está pensando que no próximo vídeo dá para falar sobre isso, né? Quais possíveis motores dá para a gente fazer a adaptação... Porque não é só o motor de esbarro, né? Não tem. Então deixa aqui nos comentários, se você quer que a gente fale quais outros motores dá para adaptar na Kombi, dependendo do que vocês comentarem aqui embaixo, quem sabe aí o próximo vídeo vai ser sobre isso. Mas vamos lá. O Mike falou assim, ah, eu não gostaria que o radiador ficasse na frente, igual a da Kombi 1.4 Flex, que a gente sabe que é a melhor opção de refrigeração. Adendo, se o sistema estiver bem dimensionado e não estiver comprometido, porque se você tiver um tubo ali, o motor está aqui atrás, tem um tubo de metal que vai até lá na frente, se ele estiver enferrujado, né? As mangueiras estiverem soltando... Ferrugem, né? Ferrugem, desplacamento, você pode pôr o radiador da nave espacial que vai ferver igual, tá? E é importante lembrar também que esses tubos, eles percorreram, são mais de dois metros de tubo, né, gente? Para ir e dois para voltar, né? É, então pensa, é muita coisa, é muito percurso que a água faz ali, então, se a água não estiver recirculando corretamente, certamente você vai ter um problema aí de superaquecimento, queima da junta do cabeçote, então o que a gente menos quer é que aconteça isso com você, né? Que essa Kombi ferva, que é o que todo mundo fala, que a Kombi 1.4 Flex ferve e tudo mais, e a gente está aqui para desmistificar que não é isso, muitas vezes é por falta de manutenção mesmo das pessoas, e por isso que a Kombi acaba fervendo. E tem, hoje em dia tem upgrade para isso, né? Você sabe, né? Vocês sabem. Tem o tubo de inox que a gente desenvolveu, é importante deixar claro aqui para vocês que nós que desenvolvemos, né? E que eu falei que a Kombi acontece isso por conta da falta de manutenção, e também, às vezes, por conta do profissional, que não orienta corretamente, que está na hora de fazer a substituição dos tubos, porque está tudo enferrujado, enfim, são vários pontos que também isso fica assunto para um próximo vídeo. E no swap do motor dessa Kombi a gente optou em fazer, como ele não queria na frente, debaixo da Kombi. Eu não acho que daria também por no cofre do motor, mas aí fica muito quente, gera uma confusão ali na injeção eletrônica. Colocamos ali embaixo, redesenhamos todos os tubos de inox, tá? Porque a gente quer uma troca de calor mais eficiente, justamente porque o radiador já está de baixo, já está, entre aspas, comprometido, tá? Fizemos um molde, né? Depois levamos uma pessoa aqui que fez toda a confecção do tubo do jeito que a gente queria, igual esses que vocês têm aí no Brasil. É, com as mangueiras, com borracha, tudo certinho. E esses tubos eu tenho certeza que ele não vai gerar nenhum problema, e está me trazendo a sua qualidade, porque a troca de calor dele é mais eficiente, não vai ter corrosão, e a gente precisa de um sistema de arrefecimento que funcione realmente. Até no vídeo do sistema de arrefecimento, eu deixei lá o que eu usei, de qual carro que foi pego, essas peças aí, para facilitar, se você estiver copiando aí o nosso trabalho, que deve fazer isso também, sem problema nenhum, até vai ser um prazer, na verdade. E não esquece de mencionar a gente aí, né? E nossos testes aí, ela funcionou legal, tá? Lembrando, ah, mas eu já vi falar, e até a gente viu também em nossos comentários, eu já vi falar que o radiador embaixo, ele ferve e tal, sabe o seguinte, cada motor, ele tem uma forma de funcionar, o motor AP lá do Santana, do Gol, ele é a bomba d'água de jeito, a temperatura de um jeito, o do Subaru é de outro, a 1.4 flex é do outro, então, talvez, para um determinado motor, o radiador debaixo da Kombi, não é a melhor solução. a nossa experiência é, com o motor do Subaru, todos os testes que a gente realizou, funcionou legal, né? Quem sabe, numa outra adaptação. E a outra polêmica, que eu queria falar aqui, é sobre o radiador, ter ficado embaixo, a questão da sujeira, que muita gente comentou, então, acho legal você falar sobre isso. nesse primeiro momento, a Kombi está em teste, está rodando, ele vai fazer mil milhas, e vai voltar daqui 30 dias, depois que ele pegar ela, eu estou ansioso, para que ele roda, e ver se vai dar tudo certo, e a gente vai ver, ah, o radiador não ficou legal, pegou uma pedrinha, tem que colocar mais ângulo, tem que mudar, a gente vai fazer essa modificação, mas a princípio, o meio que as pessoas usam o carro aqui no Havaí, é diferente do nosso Brasil, porque aqui é um país muito tropical, e tem muitas estradas, aqui não, aqui ele só vai andar pela ilha, embora a ilha não é pequena, a ilha é muito grande, mas não é que tenha estrada de chão, faz um ano que eu não pego uma estrada de chão, não tem estrada de chão aqui, até tem um caminho ali, que o pessoal vai dar só 4x4 que vai, então, difícil que ele vai ter um acesso assim, que vai acabar estragando o radiador ali, mas fiquem tranquilos, que se a gente for fazer essa modificação, conforme a necessidade, a gente avisa vocês. Depois a gente foi para o teste de rodagem, vocês acompanharam também, que a gente pegou, fez um desafio aí, foi de 0 a 100 com a Kombinha, em 17 segundos, lógico que... É muito, 17 segundos, para sentar de sacanagem, Veloz Furiosa fez em 7 segundos. mas era um carro de competição, a gente fez um carro aqui, fez esse desafio, só porque a Kombi tradicional, se você for com o motorzinho original dela ali, a gente até não fez esse teste, mas acredito que leva muito mais tempo do que 17 segundos. Conta aí, 17 segundos, numa subida, e a gente não acelerando, porque como não é de competição, a gente fez ali como se fosse uma ultrapassagem, uma... Como seria o que ele pediu para nós, que ele queria fazer uma ultrapassagem tranquila e tal, Então, essa foi a solução aí, que foi colocando o motor de subida. E no teste de rodagem, a gente percebeu que o motor até, de certa forma, ficou muito potente, eu acho que foi até exagerado para uma Kombi, né? Mas, isso é bom, porque o motor sempre vai andar ali de baixa rotação, não precisa acelerar, uma ultrapassagem, como a gente acabou de mencionar, vai ser legal, para ele pegar uma proelha, ele consegue manter uma velocidade constante aí, de 60 milhas, né? Que é o máximo que ele vai conseguir rodar aqui, porque é permitido por lei, né? Não que ela não pegaria mais, sim, mas, isso vai trazer conforto durante as suas viagens, seu deslocamento pelo Havaí. E aí, finalmente, chegou a hora da entrega do carro para o Maica, porque esse foi um momento, assim, que a gente ficou apreensivo, né? Não sabia se ele ia gostar ou não, e aí, quando ele chegou, que ele olhou a Kombi, estava ali na porta, né? A gente já falou, ó, tá pronto, tal. Primeiro que eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, ó, Maica, a gente tem duas notícias, uma notícia ruim, uma notícia boa. Aí, eu falei, qual que você quer primeiro? Ele falou que era notícia ruim. Eu falei, notícia ruim é que o teu carro, ele não está pronto na parte do camper, que você queria ali, né? A montagem do camper, tudo mais, mas a parte do motor está pronto, você pode vir buscar. Porra, quer me assustar, né? Tipo, já estava pronto, eu estava me preparando para o pior daqui, e no final das contas, a gente fez uma brincadeira, e quando ele chegou para buscar, a gente foi uma emoção, assim, ver aquele motor rodando, a cara dele ali, olhando o motor, nossa, foi inscrito. O funcionamento, que não parece uma Kombi, né? Se o motor estiver ali fora, ligado agora, não é uma Kombi, todo mundo sabe, está vendo uma Kombi, está vendo um fusquinho. É, e agora não tem mais essa percepção, Não, acabou. E até você, o Charles, deu as orientações para ele, como que ficou a questão da temperatura, porque a gente colocou o indicador de temperatura no painel em graus, e aqui em Fahrenheit, que é o mesmo que a gente tem aí para a Kombi 1.4 Flex, é que a gente tem os tubos de arrefecimento, a gente tem o indicador de temperatura que vai no painel, e o chicote elétrico, então tem o kit completo, que é só você fazer o upgrade aí na sua Kombi, então são essas soluções, que a gente consegue entregar aí para vocês no Brasil, mesmo estando aqui na Havaí, vocês podem ter esses produtos aí. Aqui, eu amo o E-Gin, 2.5 Subra, Olha como bonito é, sim. 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 Unidade control, Ok. Subaru, Horns, OBD2, OBD2, Scanner, Diagnostics, Scanner, Diagnostics. Ah, isso parece lindo. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Clutch. Sim. Oh, that sounds pretty. That is pretty. That is really pretty. I'm going to go look at it. Oh, look at that! Yes! Oh, that is beautiful! That is beautiful! Oh! That is on point! That is nice! You like this? I like it! It looks really good! And the way to drive that bike, this bike, it changed. It's not the same thing if you drive the other bike, you get to climb and you have to accelerate a little more. Yes, to learn to drive. It's always nice. I don't know if it's new, we have to go running with it. You know? It's not necessary. It's going well and you want to accelerate more. It's because you know, I'm going to accelerate so little. I'm going to accelerate a little bit more. It's really like a car normal, let's say. A car sportive. A car sportive. Here we go! Here we go! Nice! Look at that! That was easy too! Wow! It doesn't take much! You just have to stomp on it to get it to do anything! Yeah! This is amazing! Wow! It doesn't take much! Slow crunch! Slow crunch! There we go! Alright! Speed to march! Speed to march! Speed to march! I'm going to move more. 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 Oh! Yeah! Look at that! Oh! Nice! Woo! That is amazing! It's like nothing! It just goes! Oh! That is so cool! Nice! I'm here with the test drive with Mike. He... is liking it, right? Apparently he's not it's a smile. He's not mistaken. But it is a completely different experience, right? We're in a common road. But the direction is in a specific road. The bike changes, so we'll have some flights and the railway changes. We'll take a few turns with the two Fury e aprender a dirigir essa palavra mas ele tá saindo bem assim tem bastante experiência já que a coma então o que a gente falou ali mesmo não sendo a melhor palavra em inglês mas essa é a ideia para preservar o motor aí e a segurança deles it was like nothing it was like so smooth and so easy and like it just it went without effort oh yeah it was oh that was amazing that was so good oh it's like a whole new baby thank you no thank you thank you you know when you have like a like a concept of what you want and then you tell somebody you kind of you're not sure if you're going to get that back but when you do it's like oh that's it that's what i wanted that's good stuff so that's that's amazing you guys should do this too e vamos então para as informações técnicas que é uma coisa que estão esperando muito também é questão de cada peça ali não é não é todos os detalhes que a gente consegue consegue passar né mas a maioria deles aí agora vamos falar para vocês a gente tem até uma colinha aqui né para a gente não esquecer de dar nenhuma informação aí para vocês vamos para a especificação do motor falar como a história ele é um motor boxa também por isso que ele é bem conhecido em dar certo em fazer adaptação na Kombi aí justamente que os pistão é de lado ali beleza é um é um motor de quatro cilindros 2.457 centímetros cúbicos que é o famoso 2.5 beleza isso vai ser dividido aí por pistão taxa de compressão 8.4 tá então isso vai nos entregar um torque bom depois potência essa parte da potência acho que vocês devem estar curiosos também com 227 hp com 5600 rpm motor 1600 a arley tem aí mais ou menos cinquenta e sete cv tá comparando com o motor original da combe isso da potência e 600 combe para motor do subaru como é que ficou aí o torque graça torque ficou em 320 newtons metro para seis mil é 3600 rpm o torque da combe 1600 ele está 110 newton metros com 2600 rpm então é bastante diferença isso vai isso mudou porque a compressão do motor ea taxa volumétrica também é bem diferente e o consumo é isso é uma coisa a gente será que ela ficou econômica será que agora ela vai consumir muito mais combustível e o consumo ficou em 10.7 quilômetros por litro numa combe motor a arma média boa assim a nossa combe fazia né era quanto a melhor melhor momento foi um 11 12 ali mas com o pezinho relado respeitando ali mas até de 8 a 10 digamos assim que é o normal da como tá excelente né uma como é um motor roma eu coloquei aqui uma coisa também interessante é o peso do subaru ele é um carro de um mil quatrocentos sessenta quilos tá então não é um carro leve que às vezes fala assim há lá no esse motor no subaru ele é muito bom porque é um carro leve mas não é é um carro também pesado junto com a combe aí que é quase isso também beleza então acredito que vai manter das peças e os valores aproximado aí tava vou falar só os valores das caixinhas que é mais importante que o resto pode variar conforme a sua adaptação aí 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 eu acho que só é importante a gente falar aqui que a gente fala é um motor boxer quatro cilindros mas é modelo forester 2.5 2.5 mas também tem um 2.2 e 2.0 que daria certo também do ano de 1990 a 2006 só para vocês terem essa informação aí de 2007 em diante também dá certo só que aí a parte de gerenciamento elétrico ali vai é um pouco mais mais dificultoso vai precisar de mais habilidade ainda beleza ó das peças aplicadas foi o kit conversão que a gente comprou que vem a placa veia o volante do motor ali para por embreagem é o cárter alguns parafusinha alguns periféricos ali deu em torno de 2.500 dólares beleza isso a gente comprando aqui lembrando que você não é obrigado colocar todas as peças que a gente colocou exemplo o cárter foi uma mais né alguns periféricos ali foi para melhorar isso tá sistema de escapamento tá fazendo uma baita adaptação né porque não colocar tudo de inox já o melhor que tem com catalisador a gente sabe que é um produto bem caro no mercado mundial então ele foi em torno de 1.600 dólares tá mas recomenda e manter o catalítico por conta das se você tiver usando a injeção original por conta da do acerto do motor se for uma injeção programada e você vê aí certo sistema elétrico de material de consumo conector toda essa adaptação que a gente fez ali ficou aproximadamente mil dólares tá sistema de arrefecimento também a gente que desenvolveu aqui né mas de material de 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 mangueira ali assim preço sem contar os picadinho tá vamos só pegar o grosso modo ali ficou em torno de 800 dólares tá e até a gente brincou assim caraca é como nossos tubos inox no brasil é tão barato né porque é a gente consegue entregar a gente só vamos lá faz a conta aí eu é 1850 e agora a gente tá no mês de maio com promoção né mas o kit é 1850 né gente só vamos lá vamos comprar em dólar ele é 1850 dividido por 5 que é mais ou menos o dólar né então custaria 370 dólares né os nossos tubos aqui se fosse e pra gente fazer e aqui custou 8 no mínimo ali uns 850 né fora deslocamento enfim essas coisas aí então que a gente leva em consideração que vocês também precisam pensar né na hora de fazer essa adaptação não é uma coisa muito simples mas também não é uma coisa impossível e é isso que a gente quis trazer com esse vídeo né mostrar para vocês que com um pouco de esforço dedicação e conhecimento você consegue fazer a nasa vinha até você né é aí vai vai sair o limite vocês viram aí né teve suportezinho de reservatório suporte radiador por onde passa mangueira abraçadeira filma enfim tubulação material de consumo aí você tem que colocar no teu orçamento tá igual construir uma casa nunca é só né é e o até ficou faltando informação ali do deslocador do tbi que precisa né ter o que até a gente uma dificuldade depois ali mas deu certo que foi do busaru que a gente citou aqui no início do vídeo ele tem pronto para vender lá tá em torno de 80 dólares dólares mais ou menos o mais legal aqui gente que você encontra kits de adaptação prontos né porque tem bastante gente fazendo isso aí no brasil a gente ainda não sei né eu acho que você pesquisou mais sobre isso mas não tem a gente não viu ninguém que faz assim um kit específico de adaptação para combi até porque não sei o quanto isso é viável né então é o que a gente fez qual foi a proposta desses vídeos aqui para vocês essa minissérie né foi 11 episódios com esse é justamente isso mostrar o que qual peça vai mais ou menos quanto custa como é que a gente fez para vocês aí reproduzir de repente tem empresas que começam a construir e fazer essas peças facilita muito tá mas e a gente ficou muito feliz de trazer conteúdo em português porque tinha esse conteúdo no youtube mas é totalmente em inglês então às vezes a pessoa que quer fazer a reprodução ali fica um pouco complicado a comunicação então esse foi o vídeo né esperando que vocês tenham gostado é passamos o máximo de informações possíveis se você ainda ficou com alguma dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que às vezes a sua dúvida é a dúvida de outros a gente responde e acaba respondendo para todo mundo aí também ou interagem entre vocês também se alguém vai subir a resposta do outro colega lá eu tô com uma dúvida aqui é um episódio tal fique à vontade esse canal de vocês também e o que vocês acharam nessa adaptação você faria isso aí na sua combi como é que é será que estaria seria viável fazer isso aí no brasil tem gente que já faz né mas digam aqui nos comentários que a gente quer ouvir vocês agora beleza então não perca o próximo episódio que tudo indica que vai ser sobre outros motores que você pode adaptar na combi aqui atrás vocês estão vendo nós estamos emaranhados nos chicote aqui porque nós estamos falando agora conversando aqui com esses fios para eles darem certo um câmbio automático do subaru nessa vanigol aqui e no futuro na combi né que seria o mesmo processo estamos estudando aqui estamos estudando não estou por meio de ter nada acho que a gente está perto da solução da solução e trazer aqui para vocês então se inscreve no canal deixa seu like diga de que cidade de onde você está falando e a gente se encontra no próximo episódio tchau